Umas figuras do universo Transformer que no começo a gente não dá nada pra elas, mas vai passando o tempo e parece que envelhece como vinho. Blaster da linha Universe, uma linha já bem antiga, e ela é da mesma linha do Heavy Load, que eu já mostrei, fiz a revisão e também tem o primeiro vídeo do canal do Heavy Load. Quem não viu os vídeos antigos, veja, embora eu esteja refazendo eles. E cara, este modo veículo do Blaster é muito bonito, sério, é um dos modos veículos do universo Transformers mais bonitos que eu já vi dentre todas as coleções. Ele seria um bombardeiro, tipo aqueles aviões que voam bem alto lá no céu e soltam aquelas bombas que praticamente destroem, liquidam uma cidade inteira. Ele é uma figura bonita, a escultura dele é bem interessante, tem vários dessas ranhurinhas assim, ó. Ele tem vários desses detalhes embaixo em alto relevo, ele tem essas linhas vermelhas que dão um destaque muito bonito. Todo esse prata aqui das asas também dá um destaque pras ranhurinhas. Até a asa dele que é nesse plástico mais... mais morto, digamos assim, também tem esse detalhamento interessante dessas ranhurinhas. E cara, ele por si só é um modo veículo bem bonito. E não só isso, mas por ele ser um bombardeiro, ele é um veículo bem grande, porque a cabine de piloto é isso daqui, ó. Tipo, é desse tamanho aqui a cabine. Uma pessoa aqui dentro. E ele é um dos poucos veículos de Transformers que dá pra você olhar de lado na paz, porque não interfere em nada. Tá certo que ele não é bem um veículo terrestre, ele seria algo mais Cybertroniano. Mas ele é muito bom de se ver até de lado, ó. Nada interfere nele. Se você olhar por baixo, até que dá uma interferida, né. Mas, tipo, é só esquecer um pouco que a cabeça dele tá aqui por baixo. Tem uns buracos aqui que dá pra ver do outro lado dele. Mas, até olhando de baixo, beleza. Não é aquela coisa que estraga geralmente algumas figuras que viram aeronaves. Tem essa questão de que não dá pra olhar da lateral. Se olha da lateral, acaba toda a magia da figura ser um avião. E ele é um bonequinho até que bem... Razoavelmente pesadinho. Pro tamanho dele, ele parece ser bem leve. Mas, ao mesmo tempo, ele tá entre pesado e leve. Ó, ele é uma figura até que bem grande. Vou estar comparando ele com o Lugnut de Transformers Animated. E tá certo. O Lugnut, ele tem que ser maiorzão, assim mesmo. Porque ele também é um veículo... Ele já é um veículo terrestre. Mas, a proposta dos dois é isso aqui ser mais um modelo... Um render 3D de um modelo Cybertroniano. E isso aqui é 2D. Então, trazer uma coisa do 2D pro 3D é um pouquinho mais complicado. Mas, até que dá pra, tipo... Ver os dois juntos. Sem ter aquela questão de... Ah, nossa, tá muito desproporcional. Não, eles até que ornam bem o tamanho um do outro. Ok? E eu não tenho nenhum veículo terrestre pra comparar ele aqui no momento. E só tenho uma mecânica pra mostrar pra vocês. Como eu disse, ele é um modelo bombardeiro. Ele é aqueles aviões stealth que tacam bomba em cidade. E na época que ele foi lançado, como ele é da coleção Universe... A coleção Universe, basicamente, tinha um monte de reaproveitamento de outras linhas. E uma delas era a linha Cybertron. Como eu disse, esse Blaster, ele é praticamente um Soundwave, só que vermelho e preto. Ele é um Repaint do Soundwave da linha Cybertron. E ele carrega com ele uma Cyber Key Autobot. Que, encaixando aqui na partezinha de cima, abre um compartimento. Deixa eu ver se eu consigo fazer certinho. Nossa, abriu devagar. É, era pra ter mais impacto. Mas isso aqui seria uma espécie de uma bomba. E ele vem com três dessas. Infelizmente, o meu está incompleto. Sai, trem. Oh, meu Deus. Infelizmente, o meu está incompleto. Então, no que viria três dessas bombinhas, no meu acaba tendo só duas. A terceira seria o Laserbeak. Eu vou estar passando uma imagem aí da terceira bomba. Seria só um cilindro vermelho, que é a que deveria sair do peito. Mas, infelizmente, eu perdi há muitos anos atrás essa terceira bomba. Então, só sobram essas duas aqui mesmo. Eita! E, recentemente, eu recebi um comentário do Cristiano Ciotti, onde ele diz que o filho dele é muito fã aqui do canal. Então, um abraço pra você, Lucas. Te desejo tudo de bom. E uma coisa que eu nunca vi ninguém comentar, mas que, particularmente, pra mim faz sentido, que é a Cyber Key. Que se você deixar ela jogada em qualquer canto, você vai acabar perdendo. Mas, nesse espaço aqui, ó, dá pra dar uma encaixada nela. E, tipo, ela não interfere em nada. Ela não interfere em nada, assim, no rolamento da figura. Então, sei lá, né? Talvez seja uma coisa que era pra ter sido desse jeito, pra não perder a Cyber Key. Mas aí abandonaram esse projeto? Não sei. E, tipo, ela não interfere em nada. No design do veículo. Transformação. Para a transformação do Blaster, primeiramente tem que abrir essas asinhas para os lados, dessa forma. Aí tem que delicadamente desencaixar de dois pinos toda essa região superior aqui da aeronave. Desencaixa primeiro da parte de trás, que aí fica um pouquinho mais fácil de desencaixar aqui da frente. Embora o encaixe da frente seja um pouquinho mais forte. Mais firme, quero dizer. Daqui a gente empurra um pouquinho para trás. Desencaixamos as duas pontas aqui da frente do modo veículo. Desse jeito. Dessa forma a gente puxa um pouquinho assim. Daí a gente levanta tudo e a gente tem que ir abrindo as pernas dele para fora. Pois é, spoiler. Já vai virando as pernas e empurramos para frente toda a cabine do piloto. Nisso a gente vai ter toda essa seção que a gente joga para trás. Agora a gente tem que arrumar as pernas dele para baixo. A gente tem que arrumar desse jeito. Ok? E aí abaixa os saiotes dele. Aqui na parte de trás do veículo tem essa tampinha que levanta. A gente fecha. Tem um encaixezinho quadrado aqui, ó. Tem um encaixezinho quadrado aqui que vai encaixar num pino quadrado ali. E tudo se coincide naquela dobradiça. Aqui temos um pininho aqui dentro, ó. Tem um pininho aqui, tem um buraquinho aqui. Só encaixar. Tudo certo. Agora, os braços dele estão aqui nesta região frontal do veículo. A gente tem que desencaixar um do outro. E puxarmos para fora desse jeito. Tem uma haste ali, ó. A gente vai puxando assim. A gente puxa. Vai vir desse jeito para fora. O outro, a gente tem que dar uma mexida assim de um lado para o outro para desencaixar também. Ok? E a mesma coisa. A gente tem que puxar daqui de dentro. Tem uma dobradiça enorme aqui. E a gente coloca para fora. Nisso, a gente só pega todo o tronco do robô. Colocamos aqui para frente. Tem que ir dando uma certa coincidida nas peças. Para elas não acabarem atrapalhando. Ok? Deu uma encaixada de um lado, do outro. Aí, aqui, ó. Desse lado tem um pininho. Ó, tem um pininho ali em formato de ball joint. Daí a gente dá uma dobrinha aqui e encaixamos ali. Tá difícil de coincidir. Aí, pronto. Do outro lado também, só que é um pininho vermelho. E vai encaixar ali naquele buraquinho. Ok? A gente vai delicadamente. Pronto. Encaixado. Com o tronco totalmente encaixado. A gente só coloca a cabeça dele aqui, nesse espaço. Viramos ela para frente. Aí, é tudo aquela questão de ir ajeitando o boneco desse jeito aqui, assim. Aí. Aqui. Endireita as pernas. Rotaciona para frente. O calcanhar, ele sai de dentro do próprio pé. E ele tem um calcanharzinho de salto, né? O bichão style. Aqui, aqui. Pronto. Aí, a gente só endireita a perna dele. Que é uma catraca que é forte. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não gostava muito desse boneco na infância. Que, para mexer na perna dele, é um sufoco. Que dá a impressão até que vai quebrar por conta da catraca. Ok? E aí, meu Deus. Ele ficou muito alto. Pronto. Blaster transformado em seu modo robô. E olha. Fala a verdade. Não é uma figura bacana? O design dele é muito da hora. Por mais que ele seja um Soundwave preto e vermelho. Ainda assim, ele é muito bonito. E ele é um boneco bem clean. Ele é bem compacto, assim. Olhando de lado. Ele é bem firme. Tanto nas articulações, quanto nos encaixes. Aí, olhando de costas. É só, tipo, os parafusinhos aqui e ali. E é isso aí mesmo. Tanto é que ele não é para ser visto de costas mesmo. Uma coisa que eu tenho que falar que talvez seja um ponto negativo. É a questão dessas asas. Que elas... Ele é um boneco bem carnavalesco. Ele é um boneco bem chamativo. Você coloca ele na coleção. E ele chama a atenção. Por conta dessas asas em formato de V. Tanto é que eu acho que seria legal se tivesse uma forma de destacar as asas. E ter, tipo, o robô de um lado e as asas do outro. Que aí daria para fazer um visual mais clean. Ainda mais clean dele. Aproximar aqui no rosto dele. Ó. A escultura da figura, como eu disse, é só um sound wave. Só que vermelho. E, cara, é bonito. O light pipe dele é bem forte, ó. O light pipe dele é todo esse quadradinho aqui na região superior da nuca dele. Então, tipo, você tampa, tá morto. Ficou vivo. Cara, é um light pipe muito funcional. E eu acho da hora que ele não tem, tipo, só um visor. Ele tem um visor embaixo e dois pequenos em cima. Aqui, ó. Como pode ver. A face dele é o símbolo Deceptico. Mas é a cabeça do sound wave. Então, dá para relevar. Ele tem esse queixinho pontiagudo. Esse faceplate. Aí, é. Ele é bonito. Ele tem várias esculturinhas, assim, ó. No tronco. Eita, poxa. Ele tem várias esculturas, assim, no tronco, no peito, no saiote. As mãos dele também são até que bem feitinhas. Por mais que elas só sejam o blocão fechado para encaixar. Ó. Ele tem vários mini detalhes. Aqui na perna também. Ele tem vários detalhes pequenininhos. Tipo, ranhurinha no plástico, etc. E o sapato dele tem, tipo, esses dois coisinhos aqui do lado. Essas duas pontinhas vermelhas chamativas. Então, é. Ele é um boneco que chama a atenção por onde ele vai. Uma coisa que eu tenho que falar, assim, que talvez seja um ponto negativo. São a questão dos kibbles. Que dá para relevar, porque é por conta do design do sound wave que tem essas... Coisas assim. Dá para destacar. Isso daqui, eu finjo que é, tipo, sei lá, um escudo retrátil. Bom, o pior escudo possível, porque protege nada. E ele também tem todo o bico da aeronave no outro braço. Mas é normal. É coisa da época. Na época, eles não sabiam muito bem esconder certas peças do modo veículo. Então, elas ficavam bem jogadas, assim, ao longo do modo robô. Para uma comparação de tamanho, eu vou estar trazendo aqui Grimlock, de Transformers Animated. Também é um Voyager Class. Mas eles já estavam, na época, eles estavam dando uma diminuída. E aqui um Deluxe Jazz. E olha, como eu disse, esse blaster, ele faz, digamos, um paralelo entre um design Cybertroniano. Tanto é que esse Jazz com esse blaster combina. Eles ficam ornamentados, porque eles têm as ranhurinhas, assim, no corpo. Micro detalhes. O Grimlock, ele já fica meio de fora, assim. Porque ele é de um desenho animado em 2D. Então, ele não tem tantos detalhes. Ele é mais liso. Mas esses dois juntos aqui, eles combinam. Eles ficam bem feitos. Tipo, dá para enganar que os dois fazem parte do mesmo universo. Compreenderam? Sai fora daqui, Jazz. E só uma comparação um tanto aleatória. Eu vou estar trazendo aqui Soundwave dos customs maiores que eu tinha feito, que eu mostrei há um tempo atrás. E para fazer a cabeça desse Soundwave, eu me baseei nessa cabeça do blaster. Que é só o Soundwave azul, como eu já disse umas 15 vezes nesse vídeo. Enfim. Então, dá para ficar também os dois juntos. Tanto é que ele tem mais ou menos o tamanho de um Voidier, esse Soundwave. Agora, só transformar as armas dele. A primeira delas é esse aqui, que é a bomba que parece um motor. Foca. Aí, focou. Para transformar, tem que puxar esses dois pinos azuis. As duas pecinhas. Daqui de dentro vai sair mais uma pecinha azul. Que vai demorar uma capengas para sair. Tira primeiro o cabo, é mais fácil. Pronto. Consegui tirar o terceiro pininho. E vai ficar assim. Por algum motivo, isso gira. O porquê, eu não faço a menor ideia. Mas gira. Se alguém souber o porquê que isto gira, comenta aí embaixo. Tá certo. É legal, mas eu não sei porquê. Aí, a segunda arma dele já é o rifle do blaster normal. Que é basicamente, puxa um dos cabos aqui. Desdobra essa parte azul da parte vermelha. Puxamos o cabo daqui de dentro. E tem um terceiro aqui. É mais fácil empurrando daqui de baixo. Você põe o dedo assim por baixo. E empurra. Para dar uma forcinha para puxar outro canhão. E ele tem uma mirazinha. Ele tem uma mirazinha. Que até tem uns detalhezinhos de mira também. Tem tipo uns risquinhos ali. Mas quase não dá para ver. É uma arminha bem pequenininha. São detalhes bem pequenos. E é basicamente isso. Aí você pode colocar na mão dele. É uma coisa bem óbvia. Ele vai com um rifle de caça para cima dos inimigos. E a outra arma. Você pode fazer alguns esquemas. Dá para encaixar na outra mão? Dá. Mas ele tem um pino aqui no ombro. Isso é mais para a questão de... Bom. Repaint do Soundwave. Aí o Soundwave tem um canhãozinho de ombro assim. Do lado da cabeça. Mas como isso é a questão do Soundwave. Então eu não deixo ele com o canhão de ombro. Ele tem um encaixe aqui do lado do braço também. Que dá para encaixar. E dá para fazer um combo assim. Esse rifle principal dele também tem um encaixe de cada lado da arma. Então dá para fazer tipo um esquema de encaixar duas armas em uma só. Desse jeito. E ele também tem uns pinos aqui em cima. Mas esses pinos aqui de cima. E esse aqui da lateral do braço dele. Seriam os pinos de encaixe para o passarinho que vinha com ele. Como eu perdi. Então não tem como eu mostrar. Eu vou estar tentando achar uma imagem. Aí mais ou menos. Seja do Soundwave ou do Blaster. Com o passarinho no ombro. Para as articulações. Ele tem uma ball joint na base do pescoço. Que permite ele fazer tudo isso assim. O braço dele rotaciona para frente. E vai até para cima em uma articulação bem rígida. Nossa. Eu acho que eu precisaria passar um pouquinho de graxa nessa articulação. O ombro vai bem para fora. Embora essa coisa aqui fica pegando. Então acaba dando uma atrapalhada. Ele tem a rotação. Fica literalmente logo abaixo do ombro. A rotação é aqui. Tem uma rotaçãozinha. O cotovelo dobra para frente. E faz um pequeno esquema de pouquinho para trás. Esse aqui eu acho que vai mais. É. Esse aqui ele vai bem mais para trás. Mas é por conta da transformação. É isso aqui. Pode acontecer. Já vou deixar solto. Depois eu volto com a pecinha de escudo. Ele não tem rotação no pulso. Infelizmente. Também não tem cintura. Infelizmente. Mas a perna vai para frente. Vai para fora. Desse jeito. E tem uma rotação que fica logo acima do joelho. Os saiotes dele também vão para frente e para fora. Para ajudar na articulação. O joelho dele. É forte para caramba. Ele também tem essa gracinha de lançar a perna para fora. Mas isso daqui é da transformação. E o pé dá para dar uma suave regulada. Assim como o calcanhar. Para deixar ele um pouquinho mais estável. Um esquema que eu acabei esquecendo de comentar. É que embaixo de todo o bico da aeronave. Ele tem um buraco. Que dá para encaixar. Alguma das armas dele. No modo veículo. Por conta que o buraco é vazado. E vai até a mão. Então dá para fazer um esquema tipo assim. Tanto no modo veículo. Quanto no modo robô. Como vocês estão vendo. E é isso pessoal. Esse foi o Blaster. Espero que tenham gostado dessa revisão. E só um detalhe. No vídeo. Na primeira vez que eu fiz uma revisão dele. Eu pus o nome de Jetfire no título. E eu fiquei chamando ele Jetfire o tempo todo. Não sei como que até hoje ninguém nunca percebeu isso. Falou até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.